Música No vídeo passado, apresentei para vocês o novo Onix hatch na versão LTZ. Hoje estamos com a versão Premier, topo de linha. De cara já percebemos a diferença, nos faróis de neblina com assinatura em LED. E o farol do tipo projetor, que não é em LED, mas já é uma evolução. Lateralmente, as diferenças ficam por conta das rodas. E da faixa cromada, abaixo dos vidros. Na traseira, a inscrição Premier. E chama atenção para no neblina central, logo abaixo da placa. Já o brake light fica acima do vidro. Essa cor branca dessa unidade, chama-se Branco Summits, em pintura sólida. Lateralmente, percebemos claramente o quanto o novo Onix ficou maior do que na versão anterior. Realmente passa a impressão mais de um hatch médio, do que de um hatch compacto. A abertura das portas é por sensor. Essa unidade está equipada com acabamento em caramelo. Mas é um acabamento opcional. Existe também a opção em dois tons de cinza e preto. O painel agrada bastante. Passa uma sensação de bom acabamento e espaço. Eu, particularmente, gosto bastante da multimídia flutuante. Repare que na versão Premier, o volante tem a parte inferior levemente achatada. Passando um aspecto de esportividade. O sistema de multimídia é o mesmo que demonstrei já no Onix Plus. Com funções de espelhamento de tela e facilidade de conexão com seu smartphone. Seja Android ou iOS. Como vamos demonstrar juntamente com a consultora técnica da concessionária. O sistema 4G funciona como se fosse um roteador Wi-Fi. Onde ele cria uma rede interna e você conecta seu celular a essa rede. E o Onix possui uma antena que garante uma melhor recepção do sistema 4G. Segundo a Chevrolet, esse sinal chega a ser até 15 vezes mais forte do que se fosse roteado através do seu próprio celular. Câmbio automático de 6 velocidades de série na versão Premier. Com opção de mudanças manuais por botão na alavanca. Eu particularmente não gosto. Prefiro sistemas com mudanças na própria alavanca e não por botão. Sistema Park Assist que demonstrei no vídeo que vou deixar no card acima. Qual carro que por esse valor oferece isso? Só isso já garante posição de destaque para o Onix. Ar-condicionado digital de apenas uma zona, onde de um lado controla a temperatura e do outro a ventilação. E pode ser controlado também pela multimídia. Basta pressionar o ícone de climatização. Pode controlar as saídas do ar-condicionado. Função desembaçador. Desligar o ar e deixar apenas ventilação. Ativar a recirculação do ar. E até mesmo desligar o sistema por completo. Note que desativando o multimídia, o painel embaixo também desliga. Porta-luvas possui um bom espaço e conta com iluminação interna. O acabamento das portas do Premier é em couro. Esse acabamento em couro é um material de couro sintético. Assim como no volante. Sistema OnStar e espelhos nos paraçóis. Mas mesmo na versão Premier, não possui iluminação nos espelhos. Bancos dianteiros seguem com detalhes em caramelo. E são os mesmos bancos com encosto integrado. Descansa braço ao centro revestido em couro. Na parte traseira, o acabamento é todo em preto. Não possui detalhes em caramelo. Diferente da versão Premier do Onix Plus. Que o acabamento em caramelo também é na traseira. Airbag de cortina. E atrás, três encostos de cabeça com regulagem em altura. Além das duas portas USB ao centro. Porta-malas segue o mesmo padrão que eu mostrei na versão LTZ. Conta com iluminação e com 275 litros. 5 litros a menos do que a versão anterior. Mas ganhou em espaço interno para os passageiros. O que não impacta muito na capacidade de carga. Retrovisores com alerta de pontos cegos. Como no seu irmão maior, Onix Plus. Rodas de 16 polegadas. Esse LED não faz a função de DLR. Mas minha observação é que poderia ser com lâmpadas brancas. E não essas amareladas. Mas nada que você não possa trocar e melhorar o visual do carro. Agora na traseira, as lanternas são em LED. O que ficou um show a parte.